Olá pessoal, aqui no Parque Cândido Portinari, próximo ao Parque Vila Lobos em São Paulo, para visitar a Roda Rico São Paulo, a maior roda gigante do Brasil e da América Latina. Uma roda realmente gigante. Olha só gente, para chegar até aqui é só pegar a linha 9 Esmeralda da CPTM e parar na estação Vila Lobos Jaguaré. Saiu para fora, já viu, realmente é uma roda gigante.